Oi, 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 oi Quando danses comigo O amor faz sentido Sinto o teu corpo balançar no meu Sobe atenção e vou ao céu É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão Bonito! Quando tu estás aqui Eu entrego-me a ti Dois corações no seu coração Duas paixões numa só paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão O que é que faz para teu voto e teu coração É amor, é amor O que é que eu faço? O que é que faz para teu voto e teu coração É amor, é amor É amor, é amor O que é que faz para teu voto e teu coração O amor faz sentido Sinto o teu corpo balançar no meu Salva a tensão e vou ao céu Amor, amor, amor Que eu sinto no meu coração Amor, amor, amor Que eu procurei, entregue e paixão Sim, galera Oi, 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 oi Quando tu estás aqui Eu entrego-me a fim Dois corações num só coração Duas paixões numa só paixão É amor, amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura e entrega a paixão O que é que eu faço é ter forte ou curas É amor, é amor O que é que faz subir a nossa tensão É amor, é amor